X é G é B Fofo Filhas de Bambá Tu queres que o moço só rime Escolhes força ou crime Não tens tofo só mania Tu és fofo ou primo Fades parte da maioria Chega e o povo oprime Se a tua vida é porcaria Cai ao poço oprime O gatilho de Deus te leve Só proxime Quem quiser ser o próximo Então que se aproxime Perguntam opinião Mas eu não opino Faças tu contração Flexão opino Querem dividir o rap por mim Então ó time A gente não é da mesma cru Divisão ó time E a tua cruz só time Está tudo divertido Fazer cristas e tatu Está tudo divertido Só sai do ativo Com todos os prémios Incompreendido Como todos os gêmeos Vocês são parecidos Como todos os gêmeos E eu sou reconhecido Em todos os gêmeos O meu skill é transmitido Em todos os gêmeos E o que tem acontecido Eu foto os gêmeos E os criticam o que é meu Mas ficam sem crítica Rimar melhor que eu Isso é ficção científica Vai ser complicado Para calar-me Porque eu vou manter-me Clássico Como Procolharum Rap é tua munição Eu sou proco a arma E quando o puto Cosp fire Foto toco o alarme Mantenha em prática A minha versatilidade dobrada Repara É muita habilidade Compara Na rua Tu preferes a felicidade Ou paca É que essa life Gera uma realidade Ou paca São situações Que o Manu visiona Sujeito a qualquer sujeito Que o Manu ambiciona E culpa não é só De quem adiciona Que Isaac é panarina Como a Kibomba As pitas afogam As mágoas no Maki Zumba E repara que eu estou A cagar porque eu mantive-me com a Mesma atitude Já vim bro Está bem por mais Se tu te esticas Nas redes Eu encurto-as Eu não tenho um símbolo Mas eu tomo símbolo tanto Diz sim É tudo e sim Tu vais simulando Se quiseres guerra Eu assassino Todos em simultâneo Dás-te para vivo Eu vou-te apresentar O fim no crânio Esqueceram o respeito Força e coragem Muitos putos querem subir E só pouco age Indústria viva Música à base de colagem Minha editora Terá uma única personagem Estruturo letras E barras são fortuna Assim torturo rappers Mas ouvir-te é uma tortura Não estás a saber Aplicar a tua cultura Cada vez mais anda Quando acaba a tua sepultura Achas o quê? Que eu vou apanhar-te? É que eu estou tão à tua frente Nem tenho visto a tocar-te Fazem corridas Tipo que isto é a pista De cá Estou inspirado na vida E sinto que isto é masquear Humildade sobretudo Mais preparado Pou fight man E bois nunca me apanharam Porque eu sou mais que peço Melhor que os teus concertos Sou eu É Mike Jackman Eu vou viver para sempre Tipo Mike Jackson Sou eu Sou eu